É, mas... Gente, esquece Valdete, esquece Valdete. E... Ai, desculpa. Gente, eu tô super desnuda. É porque eu tava vindo da praia. Desculpa. Jura? Eu dou aula de futebol pra criança na praia. Não que eu precise, porque eu sou rico, mas... É caridade. Gente, eu amo futebol, hein? Eu amo criança, eu amo caridade, eu amo praia. Que ótimo. E assim, Leblon não é nenhuma Ibiza, né? Você frequenta Ibiza? Que? Fome inteira? Gente! É, Ibiza inteira, fome inteira. É. Fome toda inteira. Engraçado nunca ter te visto. Então, é porque agora com essa parada do isolamento, eu preferi me isolar na minha ilha particular. Particular? Sim. Vocês são ricas mesmo, né? I have a private island. Ricas de amor, de felicidade, que é o que realmente importa na vida, né? Sim. Gente, essa aquisição nova do elenco maravilhosa, hein? Obrigado. Veio pra ficar, né? Você pode contar com isso. Se você quiser, eu posso te mostrar os bastidores, o backstage. Vem. Ai, gente! Ai! Caraca! O que é isso, Jéssica? Ai, teve um problema aqui. Você tá dando em cima do meu convidado? O que é isso? Tem seu nome nele, por acaso? Não tô acreditando. Olha aqui. Não acredita nessa garota, tá? Ih! Esqueceu que a gente é rica. Meu amor, eu sou rica, tá? Você é aproveitadora. Você é um parasita. E xispa daqui. Xispa! Xispa! Ah! Ah! Eu queria garantir! Ela tá machucada? Ela tá machucada. Oi! Tudo bom? Ai, tudo bom, querido? Deixa eu te falar. Não dá muita confiança pra essa Yorkshire, não. E nem pra aquela esquisita ali, tá? Foca em mim aqui. Valdete, que bom te ver, Valdete. Olha, eu te trouxe água, que é a última tendência. Super chique. Ah, obrigada. Deixa eu passar aqui o que eu tenho que falar com ele. Só um minuto, deixa eu falar com você. Ferdinando, deve ter boa noite e cinderela aqui. Só me conheço, pelo amor de Deus. E essa flor aí, você trouxe pra quem? Essas flores são pra você. Ai, obrigada, querido. Obrigada, que gentileza. Gente, querido. O que que é? Gente, eu tava procurando o cartão. Desculpa, você não gosta de flor. Deixa eu perguntar. Não, eu adoro flor. É, né? Tava procurando o cartão. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Não, o cartão ia falar pessoalmente. Hipoteticamente falando, se você fosse um policial, aonde que você esconderia a fitazinha de escuta? Eu sempre fico... Ah, é tipo um joguinho. Ah, hipoteticamente falando, eu esconderia... Esconderia na cor... Não, no meu paletó. No paletó. Falar em paletó? Tira o paletó. Quer que eu ajude? Eu ajudo. Eu ajudo. Gente, para, sai. Só um minutinho. Queria falar uma coisa pra você. Fala. Como você traz flores pra uma pessoa da casa e não traz pra outra? Mas eu não te conhecia, não sabia que você tava aqui e nem você existia. Ai, gente, eu acho muito louco isso. Ferdinando, tira essa pincher aqui antes que ela morda o convidado e sai você também. Não, mas eu tô aqui te ajudando, cara. Ué, quer ir pro Meir então, é isso? Não, tudo bem. Vamos lá, Jéssica. Bora, tranquilo. Pedindo assim com jeitinho. Enfim sós. Ai, ai. Hum, lá vem essa perturbada. Oi. Tudo bem? Olá. Você que é o vizinho? Sou, Thomas. Muito prazer. Maria Joana. Prazer. Tudo bom, Thomas? Prazer. Me chamo Tereza. Mas quando você tiver um bocadinho mais intimidade pode me chamar de TT. Vocês são muito ricas, muito ricas em alegria, em amor. Sabe? Amor. Eu tô muito com água na boca pra esse jantar agora. Dona Jo, e o jantar você fez? Eu fiz assim, com o que a gente tinha, né? Pipocas. Voltei. Olha só, pipoca quentinha. Receita de família. Quem vai querer? Isso. Toma. Se não quiser comer pipoca, tem mexilhão. E se não quiser comer mexilhão, tem um japonês aqui embaixo maravilhoso. Tô pronta, só avisando. Gente, vamos parar? Vamos? As três de ficar dando em cima do cara? Aliás, não. As quatro, né? Porque Dona Jo, e o jantar você vai ficar dando em cima do cara? E a Dona Jo tá assanhada também. Eu? O que que eu fiz? Mães não transavam. Não, gente, 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 calma, 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 calma. Não briguem por mim. Eu tô aqui pra comer a família toda. Oi? Como é que é? Hã? Estou aqui pra comer com a família toda. Ah, tá. Calma logo. Você tá aqui atrás de quem, menino? Boa pergunta. Você tá atrás de querrinho? É, de quem? Desculpa, a porta tava aberta, eu entrei entrando. Bebeto, o que que você tá fazendo aqui, Bebeto? Ô, Thomas, olha só, eu gosto muito de você, mas eu não vou deixar você fazer isso com ela, não. Como assim? Fazer o quê? Ei, Bebeto? Para de show e conta agora. Esse menino aí é polícia? Hã? Disfarçada? Polícia o quê? Esse aqui é o filho do seu Ottonzinho, que mora aqui embaixo. Há um tempão tem... Você conhece ele, seu Valdo? Seu Valdo? Meu Deus do céu.